Quero convidar as crianças a vir aqui a frente, nós vamos orar com elas nesse momento. Vamos orar? Deus, nós somos gratos pela oportunidade que temos de mais uma vez chegarmos a tua casa e aqui apresentarmos a ti a nossa adoração e o nosso louvor. O desejo do nosso coração é que o Senhor mais uma vez esteja revelando-se a nós, através do louvor, da adoração, através da proclamação da tua palavra, através, Senhor, daquilo que é a busca dos teus filhos em oração, que o Senhor se mostre vivo e verdadeiro em cada situação e circunstância que aqui chegou. Ó Deus, temos certeza de que o Senhor veio e aqui estando, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós entendemos que cada encontro do teu povo, Senhor, é o momento de transbordar da tua bênção sobre nós. Por isso, manifesta, Senhor, a tua graça e poder nesta manhã. Independente daquilo que trazemos conosco, sabemos que o Senhor tem infinitamente mais a nos dar do que aquilo que chegamos a ti, Senhor, trazendo conosco, seja isso problema, seja isso gratidão, o Senhor tem sempre muito mais a nos dar. Por isso, nesta manhã, te suplicamos que o Senhor se manifeste, que o Senhor faça deste lugar, de fato, o teu trono, e que a tua vontade que é feita nos céus, seja feita aqui entre nós. E que o Senhor tenha toda a autoridade e poder, Senhor, de ministrar a cada um dos teus que aqui está nesta manhã. Fala às nossas crianças, usa os teus filhos, que estarão falando com elas a tua palavra, com autoridade e poder, vindo dos altos céus. Vindo dos altos céus. E que o Senhor traga, de fato, transformação, Senhor, de vida. Que o Senhor traga salvação. Que hoje não seja mais apenas um dia de cumprir uma agenda religiosa, mas seja o encontro de uma alma sedenta e faminta com aquele que é a água da vida e o pão da vida, que é Jesus. Ó Deus, pra glória e do teu nome, no nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, mais uma vez, bom dia. Espero que a graça e a paz do Senhor estejam sobre cada um de nós, de modo especial, nesta manhã. Nós estamos iniciando hoje um tempo de estudo sobre um livro das Sagradas Escrituras que é muito lido, muito recitado, independente de ser estas pessoas que leem ou estudam esse livro, meditam nele, ou decoram ele, cristãos ou não, ele é conhecido entre nós de forma, assim, grandiosa, sublime, e é o livro dos Salmos. Mas apesar de toda a leitura, de todo o conhecimento, de toda a busca por decorar, por recitar, ele, de fato, é pouco compreendido e menos ainda vivido. Então, eu quero, durante esses domingos que se seguem, hoje até o final do mês de agosto, pensar com os irmãos sobre esse tema. E o nosso tema nesta caminhada é Deus está aqui. A palavra de Deus, lá no Salmo 22, verso 3, diz que Deus habita, Ele é entronizado no meio dos louvores. O livro dos Salmos, ele é um livro de louvores, de cânticos, de hinos. E nós queremos convidar você a meditar sobre isso e com isso. Estar buscando orientação para a sua vida e o desejo de que Deus cumpra na sua vida aquilo que é a palavra dEle. E nesta manhã eu quero destacar um destes que é muito conhecido e muito recitado, que é o Salmo de número 121. Você que tem Bíblia trouxe, nós estamos com alguns problemas de projeção, nós não temos projeção hoje, algumas dificuldades. Eu costumo dizer, quando uma coisa acontece, é coincidência. Quando duas coisas acontecem, já começa a dificultar. Quando três coisas acontecem, é problema espiritual. Aí é oração. Quando você tem três computadores, os três não funcionam, é espiritual. Tem que orar porque é coisa que vem de longe. Então não é mais uma questão, é motivo de muita oração. Então nós estamos com necessidade da oração dos irmãos. Não deixem de orar, porque creio que Deus precisa, está agindo poderosamente, necessita agir poderosamente no nosso meio. Salmo de número 121. Diz-nos o seguinte a palavra de Deus. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Que o Senhor faça nos compreendedores da sua palavra nesta manhã. Amém? Queridos, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos acerca do texto diante daquilo que é a atitude do salmista e o contexto que ele traz. Esse salmo, ele faz parte daquilo que é um grupo de salmos que vai até o salmo de número 145 chamado salmos de rumagem ou salmos que eram escritos para as peregrinações dos adoradores até chegarem a Jerusalém no templo. Eles saíam das suas casas, das suas cidades cantando estes salmos em direção à casa de Deus em Jerusalém. Por isso é conhecido como Cântico de Romagem ou Cântico de Peregrinação. Além disso, esse texto, ele faz uma... faz um desafio a uma escolha. Esse texto, ele traz algumas circunstâncias consigo que leva-nos a tomar uma decisão. Leva-nos a ter que escolher diante de algumas coisas. O discurso deste capítulo é um discurso sobre um Deus verdadeiro e a negação do falso Deus. Ele salienta aquilo que faz o Deus verdadeiro e ele, com isso, nega aquilo que são as falsas expectativas ou aquilo que falam as pessoas que adoram aos deuses pagãos acerca deles. Então ele faz essa separação, essa distinção entre o Deus verdadeiro e os deuses pagãos. Além do mais, ele coloca diante de nós uma definição sobre aquilo que é a posição do homem diante disso. Ora, se você entender quem é você ou seja, ele faz um desafio aquilo que é a nossa posição e a compreensão de quem somos. Quem somos nós diante desse Deus? Se você estiver diante do Deus falso você pode se gloriar, você pode se orgulhar você pode se entender como capaz você pode se ver como alguém que tem capacidade de resolver as coisas. Mas quando você chega diante do Deus verdadeiro a única opção que você tem é reconhecer as suas limitações fragilidades, fraquezas e incapacidade de resolver as suas questões. Então diante disso ele cria essa necessidade de escolha. Você vai ter que escolher em confiar no Deus verdadeiro ou escolher em confiar naquilo que são as ideias sobre os falsos deuses. Você vai ter que escolher entre acreditar na sua incapacidade impotência completa falta de poder para solucionar as suas questões ou a ideia de confiar em si mesmo e viver uma busca por resolver as suas situações. E aí você tem que fazer uma escolha diante disso. Mas ele coloca para nós o seguinte mostrando mais uma vez que aqueles que seguem a Jesus eles não fazem por não terem motivos para fazê-lo. Não existe um desafio a chamada fé cega. Ele diz, olha, os motivos pelos quais você deve seguir a este Deus verdadeiro. E aí ele faz algumas separações que eu creio que são interessantes entre as crenças pagãs e a crença daquilo que é o Deus verdadeiro. E o salmista faz essa seguinte diferença. O Deus deles o Deus deles, melhor, o Deus dos pagãos ele dorme. Os deuses pagãos, eles dormem. Lembro que Elias quando disputava com os chamados profetas de Baal dizia para eles, olha, fala mais alto grita mais, insiste, quem sabe ele está dormindo. Havia crença pagã de que os deuses da antiguidade eles dormiam. Porque os deuses da antiguidade eram apenas uma caricatura daquilo que era a pessoa humana. Então os deuses deles dormiam. Mas o Deus Israel diz, ele não dorme. Ele faz uma outra definição ou uma outra separação. O Deus deles era um Deus impessoal. Era um Deus que lidava com circunstâncias e situações mas não lidava com pessoas. Ele lidava com aquilo que era o prazer. Então havia o Deus que era dedicado ao prazer. O Deus da fertilidade. O Deus daquilo que era o dinheiro. Então eles tinham definições sobre Deus sobre situações ou necessidades. Mas o Deus Israel não é um Deus pessoal. Ele é o meu socorro. Ele não é o socorro de outras pessoas, de uma nação. Ele é o meu socorro. Ele é aquele que me guarda. Ele é meu Deus. Ele faz uma outra separação também. O Deus deles era um Deus distante. Um Deus que habitava um determinado lugar e ali naquele lugar onde ele estava ele dava determinadas ordens em momentos específicos. E vivia suas crises diante destes momentos. Mas o Deus Israel não é um Deus perto. Ele é a nossa sombra. Aquilo que você não pode tirar de você. Aquilo que você não pode desligar de você. A sua sombra, a tua direita. Não apenas a sombra, aquele que vem para proteger. A ideia de proteção. Então, esse Deus é um Deus próximo, que está conosco. E que não nos deixa. Ele está conosco ao sair e ao entrar. Ele está sempre perto de nós. O deles precisava ser guardado. Os deuses, eles tinham os seus templos, as suas imagens guardadas, protegidas por oficiais, por guardas, por pessoas, por militares que pudessem dar proteção àquele lugar. O Deus Israel não. É o Deus que nos guarda. Ele é aquele que é o nosso guarda, que cuida de nós e nos protege. O deles precisava ser buscado com insistência. Alguma coisa que você tinha que fazer determinadas coisas, determinados movimentos, determinadas orações, determinados sacrifícios, para que você pudesse chegar próximo a Ele. O Deus de Israel, o nosso Deus, Ele está continuamente conosco. E aí Davi faz, você tem uma escolha. Que Deus você vai querer seguir? Os deuses pagãos, que dormem, que não entendem a sua realidade, que são distantes, que precisa ser guardado, que precisa ser buscado com insistência. Ou Deus Israel, que não dorme, que é o nosso socorro, que é a nossa sombra direita, que é aquele que está protegendo a nossa vida e que está continuamente ao nosso lado. Qual deles você vai querer escolher para seguir ou servir? Mas isso também traz consigo uma outra coisa. Traz consigo uma outra realidade. Essa definição por escolher esse Deus vai definir aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Todas as vezes que você escolhe seguir ao Senhor, você define quem você acredita ser. Se você vai seguir os deuses pagãos, você vai entender que você é capaz de resolver os seus problemas. Porque em determinado momento Ele vai dormir. Ele não vai proteger você. Ele não conhece a realidade da sua vida. Então, nesses momentos, você vai ter que tomar conta da situação e resolver aquilo que é o problema que você está enfrentando. Mas no momento que você entende que esse Deus é um Deus pessoal, é o Deus que não dorme, é um Deus que lhe protege, que está continuamente ao seu lado, é o Deus que guarda a sua vida e guarda até a sua alma, você vai ter que reconhecer as limitações da sua história de vida e poder, assim vai poder buscá-lo, acreditando que Ele sim é a resposta às suas necessidades. Então, diante disso, nós precisamos agora tomar algumas posições, tomar algumas atitudes de forma prática. O que eu vou fazer, então, a partir de agora? Eu reconheço que Deus é tudo isso, mas o que é que eu faço diante disso? Qual é a postura que eu vou ter diante dessa realidade? Eu vou apenas definir Ele como tudo isso ou eu vou fazer alguma coisa para que essa realidade que Ele é esteja habitando a minha vida e dirigindo os meus passos? E como eu faço para que estas coisas aconteçam de fato na minha vida? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria destacar desse texto de forma prática é que a grandiosidade das coisas humanas e daquilo que é a realidade do mundo, elas são nada diante do nosso Deus. Todas as coisas que nos cercam, todas as coisas que vemos, todas as pessoas que se autoafirmam poderosas, elas são absolutamente nada diante de Deus. E a palavra de Deus, ela vai afirmando isso de forma categórica. Por isso que Ele diz, olha, eu elevo os meus olhos para os montes. Na sensação, na busca de tentar levar ou buscar ou achar alguma coisa que possa ser maior do que aquilo que Ele está enfrentando. E diante disso Ele diz, bom, nada disso vai resolver o meu problema. Porque o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nenhuma pessoa, nenhuma coisa humana, nenhuma estratégia do mundo pode resolver aquilo que são os problemas que temos a enfrentar. Deus é o nosso socorro. E aí tem alguns textos que a palavra de Deus deixa para nós que salientam isso no Novo Testamento. Observe o que nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 1. Se você tem Bíblia e a trouxe, eu quero que você abra a sua Bíblia. Primeiro texto lá em 1 Coríntios 1, 25. 1 Coríntios 1, 25. E diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí no verso 26 em diante. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nadas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. De um modo muito claro, Deus está dizendo, olha, se eu não estiver aí, nada, absolutamente nada pode ser feito. Você não tem capacidade de resolver coisa alguma, você necessita sim da minha presença. Um pouco mais adiante, o salmista diz, ora, se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós tínhamos sido destruídos. Os homens tinham nos devorados vivos. Nos devorados vivos. Então nos coloca de forma clara, diante da ideia, nós necessitamos do Senhor. Tudo aquilo que o mundo nos oferece, a nada, diante das nossas necessidades, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, precisamos do Senhor. Jesus, de forma categórica, no capítulo 15 de João, ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Nós necessitamos dele. A nossa busca não pode ser por aqueles que estão, muitas vezes, mais facilmente acessíveis. Nós, muitas vezes, buscando umas coisas que são mais próximas, mais fáceis, mais simples. E o que Deus quer nos dizer, olha, você precisa de mim, e não daquilo que está mais perto de você. A segunda coisa que eu queria destacar desse texto. Nós temos um Deus em quem podemos confiar. O salmista, ele oferece-nos uma definição de que precisamos crer nele. Mas ele diz que devemos crer, porque ele nos dá motivos para crermos nele. E aí o texto, ele vai falar algumas coisas que são importantíssimas nisso. Em primeiro lugar, ele diz o seguinte, O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí tem duas coisas que são importantes. Primeiro, Deus é o criador de todas as coisas. Nós cremos que esse Deus tem poder para resolver, porque tudo ele criou. Ele criou todas as coisas, então ele tem poder, sim, para resolver qualquer coisa. Mas ele também afirma o seguinte, ele também afirma o seguinte, O meu socorro vem. Ele faz uma afirmação de confiança. Mais adiante ele diz, é certo que não dorme, que não cochila o guarda de Israel. Ele faz a seguinte definição, olha, pode aguardar, porque Deus virá. Esse que é o criador dos céus e da terra, ele virá. Eu não acho que ele venha. Eu não penso que ele venha. Eu afirmo a você, ele virá. Eu quero que vocês acreditem em um Deus que virá, com certeza, para resolver aquilo que eu não tenho poder para resolver. Eu não quero que você acredite em alguma coisa que vai ser solucionada na eternidade. Eu não quero que você acredite em alguma coisa que você vai ter que simplesmente aprender a conviver com isso. Ele quer que você acredite que Deus virá, o socorro do seu povo haverá de chegar. Não importa o tempo que isso demore, o socorro do Senhor haverá de chegar. Ele diz, olha, eu creio que esse socorro virá, ele vem. Enquanto você olha e começa a achar que está demorando, eu quero deixar para você o seguinte, cada dia a mais da sua espera, é um dia a menos da certeza que Deus está se aproximando para resolver aquilo que você não pode resolver. Cada dia a mais que você aguarda, é um dia a menos daquilo que Deus está buscando, trabalhar e fazer na sua vida. Por isso ele diz, olha, creia nessa verdade de que Deus virá. Não creia num Deus distante, não creia num Deus que é a imaginação humana, não creia num Deus que simplesmente está olhando de longe aquilo que lhe acontece. Não, Deus está perto de você, ele está ao seu lado e ele diz que virá para trazer a resposta como socorro à sua vida. Nisso nós precisamos pôr a nossa fé, colocar a nossa confiança, não nas coisas que muitas vezes nós pôs na nossa mente e achamos que deve acontecer da nossa maneira. Terceira coisa que eu gostaria de destacar nesse momento, que é o cuidado providencial de Deus. Verso de número 4 ele diz, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Há um estudioso chamado Calvino que ele diz, ele, na linguagem normal, você usaria a ideia de dorme para cochilar. Mas na ideia bíblica o salmista usa a ideia de cochilar para dormir. Ele inverte essa ordem para dizer o seguinte, nem a mínima coisa Deus permite que aconteça sem que ele tenha total controle daquilo que está ocorrendo. Ele não deixa nem a mínima coisa sair do seu controle e do seu domínio. Essa é a ideia de que aquele que guarda-nos, em momento algum ele tira os olhos de sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o buscam, continuamente sobre nós. E aí tem duas coisas que eu queria colocar para os irmãos. Existiu um bispo metodista na década de 70, que foi líder da igreja metodista durante muito tempo nos Estados Unidos, chamado Queio. E esse bispo, ele conta uma história, narra uma história, uma faceta da sua vida, em que ele estava enfrentando muitos problemas e dificuldades com toda a denomação, passando por uma crise doutrinária e um grande racha. E ele estava extremamente preocupado com tudo aquilo que estava ocorrendo. E uma noite, ele passou a noite buscando saber o que fazer e como fazer aquilo. E ele começou a anotar, a escrever, a escrever alguns artigos, a listar pessoas que ele deveria ligar no outro dia. E quando deu aproximadamente 5 horas da manhã, ele olhou para a sua escrivaninha e a Bíblia estava aberta no Salmo 121. E aí quando ele olhou para aquele texto, ele se deparou com o verso 4, que diz que Deus não dormita nem dorme. E aí, como que Deus falando ao seu coração disse, nós temos um problema aqui. Nós temos duas pessoas acordadas para resolver uma coisa só. Alguém vai ter que escolher dormir nesse momento. Se eu não durmo, então eu vou continuar acordado. Mas se você pode dormir, e você acredita que nós estamos buscando resolver a mesma coisa, você deveria dormir e me deixar trabalhando no seu lugar. Quando eu li essa passagem da vida do Bispo Coelho, eu estava passando um momento difícil na vida do Ministério. Isso nos anos de 97, 96. E naquele momento da vida ministerial, eu vivia uma dificuldade com uma determinada pessoa na igreja. daquelas coisas que mexem profundamente com o coração do pastor, era alguém a quem eu queria muito bem. E além disso, a família toda eu queria muito bem. E esse homem, apesar de casado com filhos, e muitos filhos, se envolveu com uma moça da igreja que era recém-convertida, e tinha, sei lá, 13, 14 anos à época. E aquilo me machucou muito, e eu fui várias vezes conversar com ele. E ele dizia, não. Pastor, isso não está acontecendo. Pastor, é mentira. Pastor, isso é calúnia. As pessoas estão dizendo coisas que não vêem. Isso não é verdade. Todas as vezes que eu ia perguntar a ele, ele negava. E eu lembro que uma das últimas noites que eu fui conversar com ele, que chegou alguém, a mãe dessa moça veio conversar comigo, falando do assunto. E aí eu fui procurá-lo. E aí eu falei para ele, eu digo, olha, você tem dito a mesma coisa, mas todas as vezes que você acaba de afirmar que isso não está acontecendo, alguém se levanta para dizer o que está ocorrendo. Mas eu vou lhe dar o direito de dizer mais uma vez, é verdade o que está acontecendo ou não. Ele disse, pastor, é mentira. Isso não está acontecendo. E eu voltei triste, porque no meu coração eu sentia Deus dizendo, não, é verdade. Ele está mentindo. Eu olhava para ele e via ele estar mentindo. Eu voltei para casa, cheguei em casa, triste, chateado, e, para ser sincero, com muita raiva de tudo aquilo, porque eu via claramente o agir de Satanás na vida da família e através daquela situação na vida da igreja. Tinha criado um grande mal-estar. E aí eu decidi orar e pedir a Deus que me intervisse naquela situação. Que Deus pudesse resolver aquilo que eu não aguentava mais lidar com aquela situação. Aquilo me machucava muito. Trazia muita dor à minha alma. e fui dormir. Aproximadamente duas horas de manhã alguém bate à minha porta. Era um rapaz da igreja e disse, pastor, aconteceu uma tragédia. Eu disse, como assim uma tragédia? Olha, o irmão que tem um carro emprestou para um adolescente o carro dele e o trem pegou o carro na linha férrea. E aí eu fiz a seguinte declaração para ele, isso foi impossível porque não passa mais trem aqui. Ele disse, pois é, pastor. Não passa mesmo, mas passou hoje e pegou o carro do irmão. E o jovem está lá no hospital. E era bom que o senhor fosse lá porque o irmão que é dono do carro que era esse que negava que estava acontecendo alguma coisa quer falar com o senhor. E eu fui lá. Chegando lá ele se lança ao meu pescoço me abraça chora, 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 chora e pede perdão de todas as coisas que tinha dito e deixado de dizer que tinha falado e deixado de falar e aí eu disse para ele agora é hora de a gente cuidar do garoto que está no hospital a gente precisa tratar dele. E ele tinha se machucado não gravemente mas estava machucado tinha fraturado nos braços e aí eu disse bom, tem que levar ele daqui para Recife porque era uma cidade vizinha não tinha estrutura nem para engessar o braço não tinha médico no hospital. e aí nós pegamos ele levamos até o hospital da restauração em Recife e ele foi atendido lá dois dias depois ele voltou para casa e voltou muito bem. Dois meses depois aquela família toda mudou-se daquela cidade eles ficaram tão envergonhados com a situação que eles mudaram de cidade E aí eu descobri uma coisa que há muito tempo eu tenho lido e existe um autor chamado Romeu que ele diz Deus trabalha no turno da noite quando a gente dorme Deus está trabalhando é por isso que eu acredito que Deus manda o pão para os seus escolhidos mesmo quando eles estão dormindo Deus cuida de nós essa é uma certeza que Deus tem para nós que mesmo quando a gente não está agindo Deus está agindo o salmista estava dizendo eu posso dormir porque o meu Deus não dorme eu posso descansar porque eu sei que o meu Deus cuida de mim meu irmão Deus é um Deus providencial ele providencial em si aquilo que se faz necessário nas horas mais inesperadas da nossa vida e de forma as mais inexplicáveis Deus age para mostrar que ele cuida de nós em 2008 eu fiz uma viagem para a convenção no Maranhão e quando eu voltei passei em Recife dois dias e estava voltando para o Rio e aí eu decidi fazer o seguinte eu tinha algum dinheiro tinha um cartão de crédito e disse para mim mesmo eu não vou sacar dinheiro para não andar com dinheiro na carteira então eu com cartão de crédito com talão de cheque com algum dinheiro na carteira dá para eu viajar só que de Recife ao Rio de Janeiro são dois mil e duzentos quilômetros aproximadamente se não me falha a memória e aí foi o dinheiro foi acabando o dinheiro foi acabando foi acabando e eu chegava num posto parava posso passar um cheque ele disse não e aí eu digo aonde é que eu vou sacar dinheiro aqui ele disse olha se eu tenho que entrar na cidade e aí eu pensava comigo mesmo ah não vou entrar na cidade eu vou perder tempo é melhor eu continuar a viagem porque mais adiante algum lugar vai aceitar esse cheque e não aceitou aí eu cheguei numa cidade chamada Ilhéus ou melhor em Itabuna entrada para Ilhéus e quando eu cheguei àquela cidade eu lembrei que tinha uma irmã da igreja que morava ali chamada Beatriz e aí eu liguei para Beatriz disse Beatriz eu estou a caminho do Rio o limite do cartão já foi embora acabou o meu dinheiro eu queria sacar dinheiro do meu banco mas o meu banco é um banco que só tem agência uma no fim do mundo e a outra depois dele e eu não consigo sacar dinheiro achar esse banco em lugar nenhum então alguém que eu possa trocar um cheque com ele ela disse pastor eu estou fora da cidade com toda a minha família mas não se preocupe a gente vai dar um jeito de ajudar o senhor quando ela falou isso eu fiquei comigo eu vou criar um problema para essa moça eu não quero fazer isso e aí ela disse o seguinte o senhor vai entrar em sentido Ilhéus e quando o senhor chegar na entrada da cidade na rodoviária o senhor vai ver que tem um trevo e vai ver um grande galpão esse galpão é onde nós moramos o senhor vai chegar lá vai bater vai procurar o vigia ele vai estar lá e vai abrir a porta para que o senhor fique à noite na minha casa e amanhã de manhã eu vou resolver esse problema do cheque com o senhor e aí eu disse minha filha vou causar incômodo a você ela disse não tem problema o vigia da casa vai estar lá o senhor pode chegar aí eu fui e dei a volta e quando eu cheguei na casa a casa era um galpão onde se guardava material de ornamentação de festas que a família dela trabalhava com isso um galpão enorme cheio de material de festas só que eu a Patrícia e o Pedro e o Natan somos todos alérgicos então quando a gente entrou no espaço o que mais tinha era poeira negócio de papel de enfeite e aí eu disse olha eu não posso ficar aqui não porque senão amanhã ao invés de viajar eu vou ter que realizar sepultamento que talvez os quatro morram nessa noite não vai dar para eu ficar aqui e aí o constrangimento de dizer para a moça que eu não ia aceitar a oferta dela mas eu tinha que dizer aí eu liguei para ela de novo e disse infelizmente eu não posso ficar aqui todos nós somos alérgicos e você deve imaginar ela disse pastor eu esqueci disso realmente em casa é difícil mesmo mas não tem problema o senhor vai subir o morro o senhor sobe o morro quando chegar lá em cima o senhor vai chegar numa encruzilhada e o senhor vai encontrar um homem esperando pelo senhor lá eu disse Beatriz mas ele vai fazer o que? não se preocupe vá lá e o senhor vai encontrar esse homem lá nesse encruzilhado e eu subi o morro cheguei lá tinha um homem sem camisa alto forte e aí eu disse Patriz será que é esse homem bermuda chinelo aquele baiano bem à vontade aí eu disse será que é ele mesmo Patrícia? só tem ele aqui nessa esquina não tem mais ninguém aí eu prontamente parei o carro mais pra frente e disse filha fica aí se acontecer alguma coisa você pelo menos você e os meninos estão protegidos eu vou lá falar com o rapaz e fui lá falar com ele disse olha eu sou um pastor que estou vindo do Rio eu sou pastor da Beatriz ah sim ela falou do senhor aquele homem botou a mão no bolso pegou um bolo de dinheiro desse tamanho assim só tinha nota de 50 e 100 e começou o senhor quer quanto? aí eu disse não eu queria trocar um cheque pra poder colocar combustível no carro e pagar e chegar até o Rio o senhor quer quanto? eu disse eu nem sei a conta direito nisso aí ele puxou assim e disse mil reais tá bom? eu disse é mais do que o necessário mas já que o senhor está oferecendo eu vou pegar assim mesmo aí eu disse espera aí que eu vou passar o cheque pro senhor não não quero o seu cheque não o senhor não quer meu cheque? o senhor me conhece em algum lugar? não não conheço e o senhor vai me dar mil reais se me conhecer sem saber quem eu sou e não vai ficar com nada de garantia não o senhor não é o pastor lá da Beatriz? sou então pode ir embora posso ir embora? aí eu desci quando eu desci o morro fui saindo da cidade disse pastor olha para no posto assim 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 eu disse mas por que Beatriz? vai lá e coloca combustível no carro aí eu fui parei no posto que ela mandou quando eu cheguei lá aí ele disse ah o senhor é o pastor caramba estou famoso nesse lugar mal acabei de chegar todo mundo já me conhece o senhor para o carro aí por favor aí ele disse abre o tanque eu abri ele encheu o tanque eu disse bom ele não sabe se tem dinheiro para pagar ou não porque ele está enchendo esse tanque acho que ele já soube que eu peguei mil reais lá com o outro ele está enchendo por isso aí terminou de encher o tanque ele fechou o tanque está aqui boa viagem para o senhor mas eu não vou pagar a gasolina? não precisa pagar não a Beatriz disse que o senhor não se preocupar com isso que ela resolve depois eu disse mas o senhor me conhece de algum lugar? o senhor já me viu antes em algum lugar? não o senhor pode ir embora é sério mesmo? posso? pode ir embora fique tranquilo está tudo certo irmãos e eu fui embora continuei a viagem cheguei no Rio de Janeiro com mais dinheiro do que eu tinha saído de lá eu nunca vi uma multiplicação tão clara diante dos meus olhos mas no meio do nada diante de todas as perspectivas que não surgiram das minhas ideias que não aconteceram dos meus planos que se frustraram Deus cuidou de mim e me trouxe em segurança com a minha família até aqui Deus ele não dorme ele cuida de nós e sabe de uma coisa? era de noite dificilmente eu encontrar o que quer que seja aberto para poder fazer isso mas Deus estava acordado e ele cuidou de mim muitas vezes nós queremos fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer nós queremos nós queremos realizar aquilo que Deus não nos pediu para realizar nós queremos por exemplo viver ansiosos e a Bíblia diz que Deus pediu para a gente não viver ansiosos mas colocarmos diante dele tudo em orações com súplicas e ações de graças nós queremos cuidar das nossas ansiedades mas Deus disse lançar sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele Jesus tem cuidado de vós nós queremos fazer aquilo que ele não nos pediu para fazer mas o que ele nos pediu para fazer a gente não quer e muitas vezes nós lemos os textos bíblicos nós decoramos os textos bíblicos nós até interpretamos os textos bíblicos mas esquecemos de fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer que é viver o texto bíblico é isso que Deus quer que a gente faça que a gente viva de acordo com a sua palavra há uma outra coisa que eu gostaria de destacar desse texto que é o cuidado protetor de Deus e o texto ele coloca de uma forma muito clara o seguinte de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre fala do cuidado protetor de Deus nós estamos diante de um contexto geográfico que as pessoas tinham muita dificuldade dificuldade de enfrentar longas caminhadas como eles estavam fazendo em direção ao templo porque havia sempre o risco da insolação porque na região em que Davi viveu na região do Oriente Médio era uma região desértica então muitas pessoas quando faziam longas caminhadas terminavam tendo insolação e havia uma outra crença comum de que as pessoas quando tinham alguma coisa desse tipo elas ficavam desacordadas ou elas ficavam tendo alucinações então eles diziam que isso era o efeito da lua porque as pessoas ficavam como lunáticas então a ideia de que havia uma perturbação tanto do sol alguma coisa influência quanto da lua então eles diziam olha Deus precisa nos proteger tanto de manhã quanto de noite nós precisamos do cuidado e da proteção de Deus tanto pela manhã quanto à noite e essa era a ideia de que Deus cuidava continuamente deles que não havia nenhum momento da nossa vida ou da vida deles que Deus não estivesse cuidando não havia hora em que Deus se afastasse como pensavam os deuses pagãos que eles desligavam Deus para fazer aquilo que eles queriam e Deus aí se afastava deles e deixava a própria mercê e sorte mas eles entendiam que não eles acreditavam o salmista acreditava piamente que Deus estava continuamente cuidando dele e observe o que nos diz a palavra de Deus em alguns textos eu quero chamar a sua atenção para uma das passagens mais conhecidas dos evangelhos lá em Mateus capítulo 28 verso de número 20 a parte final desse texto Jesus despedindo-se do momento daquilo que era o último momento encarnado com os seus discípulos ele diz o seguinte concluindo o capítulo 28 e concluindo o evangelho de Mateus ele diz e eis que estou convosco todos os dias todos os dias até a consumação dos séculos Deus Deus está dizendo olha eu estou com você todos os dias não tem um único dia na sua vida que você possa achar que em algum momento eu não estive eu estou com você todos os dias e estarei até a consumação dos séculos mais adiante no evangelho de João no capítulo de número 6 Jesus Cristo falando acerca daquilo que era o cuidado dele e a ordem que ele veio a cumprir a vontade de Deus que ele veio cumprir neste lugar ele diz o seguinte verso 37 em diante do capítulo 6 de João todo aquele que o pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora e aí ele diz o seguinte porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade sim a vontade daquele que me enviou ou seja cuidar de nós aí vem no verso de número 39 e a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu pelo contrário eu ressuscite no último dia Deus ele não vai perder você e não vai se perder de você você não vai conseguir se afastar de Deus aonde quer que você vá Deus ali estará não importa onde você esteja Deus estará com você Deus estará ao seu lado ele jamais o abandonará não importa o caminho a direção as atitudes aquilo que eu busque Deus estará ali porque ele vai estar conosco e ele prometeu estar todos os dias por mais difícil que seja em alguns momentos da nossa vida entender a presença de Deus é preciso que a gente deixe de querer entender e tente e busque crer de que essa presença é verdadeira e que ele está ali diante disso eu quero desafiar você a ler uma outra passagem da palavra de Deus lá em Hebreus no capítulo de número 13 concluindo esta carta o autor da carta usa uma citação do antigo testamento dizendo o seguinte versos 5 e 6 ele diz porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei assim afirmemos confiantemente o Senhor é o meu auxílio não temerei que me poderá fazer o homem é tremendo quando a gente olha e diz não Deus está aqui olha Deus está comigo eu posso não ver mas eu sei que Deus está aqui ontem eu fui visitar alguns irmãos aqui na casa Ronald e até o irmão Cícero que está aqui conosco aproveitar para visitá-los lá fui visitar ele e fui visitar também uma jovem senhora e o seu filho o nome dela é Débora e o nome dele Adriano Adriano tem 13 anos e está se preparando para fazer a 13ª cirurgia porque o seu tipo de câncer não permite o uso nem de químio e nem de radioterapia só cirurgia e nesse processo de tratamento a sua mãe que está aqui há dois anos com ele tratando dele cuidando dele descobriu que ela também está com câncer e vai ter que se operar brevemente eu tenho pedido oração por eles já há algum tempo e eu tenho pedido também oração para que Deus levante pessoas aqui na igreja para ajudá-los nesse momento eles são de Maceió não tem ninguém aqui certamente vão precisar de pessoas tanto para apoiar o Adriano quanto para cuidar da da Débora mas irmãos ele vive um tempo de muita dor ontem ele tinha acabado de chegar do hospital na sexta-feira à noite passado acho que duas semanas internado muita dor ele fez uma cirurgia para colocar um catéter para a questão de medicamentos e ele estava sofrendo muito ao ponto de um determinado momento ele pedir a mãe para dar uma injeção de morfina porque ele não estava mexendo o braço estava incomodando mas todas as vezes que eu tenho conversado com esta senhora seja por telefone ou ontem quando nós nos visitamos ela mostra uma uma paz um equilíbrio uma segurança que me deixa completamente envergonhado ao ponto de fazer brincadeiras até o próprio Adriano brincando com algumas coisas um garoto de 13 anos que esta semana perdeu nos seus amiguinhos e ali há uma confiança uma paz em um determinado momento quando ela falava da 13ª cirurgia que deve ocorrer ela usou a seguinte expressão mas é pastor eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e talvez nada disso precise acontecer e no outro momento ela falou para mim o seguinte na quinta-feira eu liguei para ela ela disse a médica disse que meu filho estava com um tumor que o tumor estava chegando aos rins e eu disse para ela que não estava eu disse para ela que não estava afirmei não há problema nos rins do meu filho não há nenhum tumor nos rins do meu filho em um deles no rins do meu filho e aí a médica eu acho que por desencargo de consciência resolveu fazer uma outra tomografia e descobriu que de fato não havia nenhum tumor no rins do garoto e ela foi para a médica e disse eu não falei para a senhora que não tinha nada e aí ela disse pastor o mundo que aí está foi criado pelo poder da palavra eu falei para ela confiando na palavra que Deus tinha me dito que não havia tumor naquele rin Deus é o nosso cuidado protetor ele não nos impedirá de passar por situações difíceis mas ele promete estar conosco no meio delas ele não nos impede de enfrentarmos situações de dor e sofrimento mas ele haverá de cuidar de nós mesmo no meio da dor e do sofrimento e aí essa atitude dela me desafiou a fazer algo me desafiou a não apenas buscar decorar recitar mas confiar nesta palavra que teve o poder de criar os céus e a terra e não apenas conhecer essa palavra mas viver essa palavra eu queria desafiar você essa semana a fazer isso talvez você seja alguém que leia todos os dias um salmo ou tenha mesmo como eu vejo algumas vezes pessoas me falando leiam mesmo o salmo eu quero fazer um desafio a você pegue esse salmo esta semana o salmo de número 121 decore ele leia ele todos os dias quem sabe você pode digitar imprimir e colocar na porta da sua geladeira e diga para Deus Deus eu quero que esta palavra se torne verdade na minha vida eu quero que esta palavra não seja um belo poema nas páginas das sagradas escrituras mas que ela seja de fato uma tatuagem na minha alma que jamais alguém poderá tirar de mim eu quero desafiar você a fazer isso durante esta semana acreditar nisso e que Deus é esse guarda fiel dos homens você está com a sua bíblia aberta um salmo 121 eu quero ler novamente ele diz o seguinte eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que os seus pés vacilem não dormitará nem dorme o guarda de Israel é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre que esta verdade esteja cravada no nosso coração para todos sempre amém eu quero desafiá-los a estarmos louvando a Deus neste instante alguns aqui talvez estejam enfrentando momentos tão difíceis mas eu quero desafiar você a louvar a Deus eu não acredito que o salmista quando pediu socorro a Deus estivesse passando por um bom momento na sua vida eu acredito que ele estava passando por um momento difícil na sua vida Zé eu sei que isso aqui não é karaokê mas eu gosto de mudar a ordem do culto tem aquele canto se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus não sei se tem por aí se você achar e puder tocar e cantar conosco os irmãos puderem cantar com a gente dirija-nos nesse cântico nesse instante e eu vou estar aqui embaixo eu quero estar orando com você orando para que a sua vida seja uma vida de louvor a Deus a despeito das situações que você tem enfrentado das crises das lutas das dificuldades eu estou pregando o evangelho para você a palavra de Deus hoje não porque eu não tenha problemas ou não esteja enfrentando crises ou porque eu não tenha dificuldades eu tenho muitas talvez não sejam as mesmas que você tem mas eu tenho decidido no meu coração não deixar de louvar a Deus apesar de todas estas coisas porque eu creio que Deus ele é entronizado no meio dos louvores e ele vai agir esse é o lugar dele a casa dele e ele vai agir eu quero desafiar nesse instante a estar conosco louvando ao Senhor e eu vou estar aqui embaixo eu quero estar durante todo esse momento de louvor e adoração eu quero estar orando por você talvez esses momentos tenham tirado de você essa alegria da salvação a alegria da adoração o desejo de viver essa experiência contínua de louvor ao Senhor e de declarar a sua confiança nele através do louvor aquilo que nós falamos a semana passada quando nós louvamos é uma forma de semear em confiança em fé diante de Deus aquilo que nós cremos nem sempre o que cantamos é aquilo que vivemos isso não significa que é uma mentira isso significa que é o desejo de que aquilo que nós cantamos venha se tornar verdade nas nossas vidas é uma semente para a eternidade é uma semente para a posteridade é uma semente para momentos da vida que aquilo que nós queremos ver Deus realizar vai estar ocorrendo então eu quero convidar você está louvando ao Senhor conosco e eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui a frente eu quero orar com você e enquanto você estiver louvando a Deus você esteja colocando isso diante do Senhor e eu quero